Agora a gente vai falar de movimentação para meio campo, lembrando que é uma continuação do vídeo anterior, a gente está numa sequência, numa série aqui no nosso canal sobre posicionamento, a gente está falando cada semana sobre uma posição diferente, já falou sobre atacantes, hoje estamos falando sobre meias armador, o camisa 10, vídeo anterior a gente falou de características para o meia, camisa 10, o meia armador, e nesse vídeo aqui a gente vai passar alguns conceitos de movimentação, aquela dica prática, que você vai colocar no seu futebol no próximo jogo e já vai ver resultado, então se você é um meia armador, ou se você não é e quer aprender mais sobre posicionamento no futebol, ou se você nem sabe qual é a sua posição, muito importante você assistir esse vídeo para ele ajudar você a encontrar a sua posição ou melhorar a forma como você joga. A primeira dica que a gente vai falar aqui, ela é muito importante, que é você se inscrever no canal e deixar o seu like, brincadeira, a primeira dica é sobre linha de passe, foco aqui no vídeo, vamos falar, o primeiro ponto é linha de passe, o que é linha de passe? Vamos imaginar que vocês aí na câmera, você joga no meu time, você vai me dar um passe, então, se eu fico aqui, desculpa, se eu fico aqui, como que você vai acertar? Vamos imaginar que os cones, só para você compreender, os cones aqui, eu sou o meia, o camisa 10, os cones aqui são os volantes, eu estou aqui posicionado, vou ficar aqui junto com o volante, se eu ficar aqui atrás, como que eu vou receber essa bola? Se eu ficar atrás desse marcador, como que eu vou receber a bola? Eu não vou conseguir receber a bola, porque na hora que você for tentar, imagina que você vai me dar um passe, o meu adversário vai roubar essa bola, então é muito importante, você que é meia, você entender esse conceito de linha de passe, tanto para receber mais a bola, porque só em você aplicar isso no futebol, você vai perceber que você vai conseguir receber mais a bola, porque em muitas situações no jogo, você fica aqui, você deixa o seu marcador te marcar com muita facilidade, no vídeo de características, a gente falou sobre isso, sobre flutuação, sobre maneiras de você se desmarcar, eu posso fazer uma ginga de corpo aqui, para sair do marcador, sabe aquele volante que fica cafungando o seu pé, que fica marcando de perto, você pode fazer isso para se desmarcar, ou muitas vezes, se você só se movimentar, eu vim aqui, aqui eu já consigo receber a bola, pode ser que eu não consiga dominar, pode ser que na hora que eu dominar os dois marcadores teóricos aqui, eles tentem roubar a bola de mim, eu posso vir aqui, recebi, dei o passe de primeira, me movimento novamente e venho aqui, então é muito importante que você entenda esse conceito, linha de passe, tanto para receber e também para tocar a bola, porque vou imaginar que eu quero acertar o meu atacante ali, se ele está atrás do cone, o que eu também posso fazer? se ele se movimenta para o meio, eu posso conduzir a bola para o meio e tirar a linha de passe do adversário, criar uma linha de passe para o meu companheiro, tirar a bola, a linha de passe do marcador, esse conceito de linha de passe, ele é tão importante para você que é meia, para você receber mais a bola e conseguir controlar o jogo, e também para você conseguir encontrar aquele passe difícil, às vezes você não tem uma linha de passe, mas você conduz a bola, você faz um drible, e você quebra a marcação do time adversário e consegue achar aquela linha de passe que muitos não achariam, tão importante quanto você criar linha de passe, é você não tocar e ficar parado, esse é um erro que eu vejo em alguns meias, principalmente a galera que está começando, e às vezes acontece durante o jogo, é uma coisa que você precisa se cobrar, se condicionar em campo, qual é o erro? E o que eu quero dizer aqui? É você tocar a bola e ficar parado, imagina que seu time recuperou a bola aqui, recuperei a bola, dei um passe magnífico, ou dei um passe aqui próximo de mim, o que eu vou fazer em seguida? Ficar parado? Não, você precisa controlar o jogo, essa dica não serve só para o meia, ela serve para todos os jogadores, tocou a bola, acompanha a jogada até o final, nunca toque a bola e fique parado aqui, já viu aquele jogador assim? Ele toca a bola e começa a reclamar, começa a cobrar o adversário, não adianta nada, eu posso dar um passe magnífico aqui para o meu ponta, se eu não aproximar para receber a bola, eu vou esperar o que? Que ele drible o time inteiro e faça o gol sozinho? Muito importante para você que é meia, tocou, acompanha, vem aqui comigo pai, vem aqui mais perto, vamos imaginar essa situação aqui, o mesmo exemplo da linha de passe, eu criei a linha de passe, eu toquei, eu preciso me movimentar para receber a bola de novo, se eu toco e fico parado, eu dificulto para você, vamos imaginar que eu toquei a bola para vocês, se eu não me movimento, eu não dou linha de passe, eu não dou opção de passe, e aí o que você vai ter que fazer? Driblar o time inteiro e fazer o gol? Isso até pode acontecer, mas não é o ideal, então vamos voltar para o nosso exemplo aqui, toco a bola, recebi a bola, driblei o jogador, não interessa o que eu fiz, toquei para você, toquei em você, eu me movimento para receber essa bola de novo, e aí eu posso abrir para o outro lado, isso não é nem tanto armador, é um articulador, você faz a bola girar dentro de campo, então para você que é meia, não só para o meia, aí já é mais uma característica do meia articulador, o camisa 8 em teoria, mas é muito importante para todos os jogadores, tocou, recebe, se você é um atacante é a mesma coisa, o lateral faz muito isso, o overlap, que é você chegar na linha de fundo, é muito isso, toquei a bola para você, o que eu vou fazer? Eu vou dar a opção de passe na frente, aqui eu consegui romper a linha de marcação dos volantes e receber essa bola em condição de criar uma jogada, ou de ir para a linha de fundo, ou de finalizar no gol, então essa é uma dica importantíssima, para você que é meia e para você que não é meia, tocou, não fica parado, cria a linha de passe, toquei, dá a opção para receber essa bola de novo. Aproveitar também e falar do nosso programa de treinamento, se você quer melhorar a forma que você joga o futebol, se tornar o melhor jogador do seu time, estou deixando o link aqui na descrição dos nossos programas de treinamento para ajudar você. Já aconteceu com você uma situação, se você é meia, provavelmente tenha acontecido, aqui vou imaginar os nossos volantes, nossos volantes estão aqui, você foi jogar contra aquele volante que não te deixava em paz, era o jogo inteiro, você não conseguia dominar uma bola que ele antecipava, um marcador que era mais rápido, mais forte, que você tinha muita dificuldade em passar por ele, e nesse tipo de situação, é muito importante que o meia, ele entenda um conceito que se chama flutuação, o que é flutuação? Vamos imaginar que no futebol, a parte tática, a gente tenha um 4-4-2, uma formação muito comum, então são três linhas que tem dentro de campo, e o meia, ele vai flutuar entre essas linhas, linhas do time adversário, você tem a linha defensiva, que é o lateral, os zagueiros e o outro lateral, essa seria a primeira linha defensiva, ela está aqui, em seguida você tem a linha dos meias, que são os dois meias e os dois volantes, essa é a segunda linha de marcação, então o meia ofensivo, ele vai flutuar entre essas duas linhas, eu posso receber uma bola aqui, vamos imaginar, aqui está os volantes, aqui está o zagueiro, se eu jogo nesse quadrado aqui, nesse espaço, a gente observa que os grandes jogadores, os grandes meias armadores, gostam muito de jogar nesse espaço, porque aqui você consegue fazer uma tabelinha, uma parede com um atacante, você consegue colocar uma bola em velocidade para o ponta, então é uma zona de criação muito importante, só que é uma zona de marcação também muito forte, e às vezes você não vai conseguir nem dominar, nem tocar de primeira a bola aqui, óbvio que quando a gente vê os grandes jogadores, às vezes eles se movimentam e dão um toque na bola, o Ronaldinho Gaúcho era muito isso, quando ele vinha jogar nessa região aqui, com um passe, antes de receber a bola, ele já sabia o que ia fazer, e essa é uma dica importante, porém quando a gente está falando de flutuação, eu não consigo jogar aqui, eu já tentei dominar a bola e não consegui perder a bola, o que eu vou fazer? Eu estou sofrendo uma marcação muito forte, eu vou fazer a flutuação, ao invés de eu esperar a bola aqui, não, eu vou buscar essa bola lá próximo, do meu volante, eu vou recuar, eu vou passar a linha dos volantes, e vou buscar essa bola lá na frente, para receber essa bola, e vir de frente dominada ela, porque a marcação que você vai sofrer lá é muito menor, por quê? Porque normalmente o meia, ele não vai marcar tão bem, quando você está aqui, o volante está te marcando, a marcação é muito mais acirrada, lá quem vai te marcar é o meia, e o meia ele já vai estar entre você e o volante, e provavelmente ele já vai estar voltando do ataque, então ele não vai estar naquela pegada, não é a mesma marcação, e quando você vai lá, normalmente o volante não vai te acompanhar, até lá junto com o seu volante, então quando você recebe a bola lá, você faz essa flutuação entre linhas, você recebe a bola de frente, e fica muito mais fácil para você jogar, então você entender esse conceito de flutuação, não estou conseguindo jogar aqui, eu abro para jogar aqui, não consigo receber a bola, o lateral me marca, o volante me marca, eu estou jogando contra um time muito compactado, que defende muito bem, nesses casos, vai receber a bola lá, próximo do volante, você vai receber essa bola, você vai conseguir dominar, jogar de frente, você pode dar o lançamento? Pode, eu não sou muito a favor do lançamento, mas ele tem a sua hora, o seu momento, porém, quando você vem com a bola dominada, a chance de você driblar, de você criar uma jogada, ela é muito maior, e muito mais fácil, O próximo conceito, é um conceito mais técnico, mas é muito importante que você entenda, que é a diferença, entre você ser um meia armador, e você ser um meia articulador, se a gente traduzisse isso, assim, em uma linguagem futebolística, seria o camisa 10, e o camisa 8, essas são as características, que normalmente o jogador tem, um é o jogador mais da assistência, o outro é o jogador, mais de colocar os outros jogadores para jogar, porém, o meia armador, ele também é um meia articulador, nem sempre, você não pode cometer esse erro, de querer ser apenas um meia armador, aí você vira aquele jogador, que toda bola que você pega, você força, é importante essa agressividade? É, mas se toda bola que você pega, você força, e você erra, você está errado, você precisa saber, quando é a hora, de você tentar, fazer uma parede, com o seu atacante, forçar uma bola, entre a linha defensiva, para o seu ponta, vir fechando, no que a gente chama de facão, quando é a hora, de você forçar esse passe, para gerar uma assistência de gol, e quando é a hora, de você colocar os outros jogadores, para jogar, pode ir afastando um pouquinho, só para abrir, é muito importante, que você entenda essa diferença, por quê? Porque o meia, seja o articulador, ou o armador, ele tem essa, obrigação, vou colocar dessa forma, de controlar o jogo, você com o meia, precisa controlar o jogo, e se toda bola que você pegar, você forçar, e você errar, o que vai acontecer? Seu time, recupera a bola, corre atrás do adversário, para recuperar a bola, e isso cansa, isso é difícil, na hora que recupera a bola, você recebe a bola, e você dá o passe, e você erra, você é o jogador, que não pode errar o passe, então você precisa saber, quando você força o passe, e quando você não força o passe, e a articulação, é exatamente, articular o jogo, não é você pegar a bola aqui, girar, 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 e tocar a bola para trás, não é isso, o que seria a articulação? Você colocar os seus jogadores, para jogar, seu time, correu atrás da bola, para recuperar, você acabou de recuperar a bola, você, só tem você, e dois atacantes, e o time inteiro, o adversário, já se recompôs, então não faz sentido, um contra-ataque, por que você vai forçar, essa jogada, sabe, se você tem, três jogadores, do seu time, contra seis jogadores, do time adversário, é uma situação de contra-ataque? Não é, então não é a hora, de você forçar esse passe, ao invés de forçar esse passe, segura, sofre a falta, ou não, recebi a bola aqui, recebi a bola do volante, eu vou abrir lá no lateral, abrir no lateral, o que eu vou fazer? A dica número dois, eu vou lá, para receber essa bola de novo, porque, o seu time, ele acabou de recuperar a bola, então ele está cansado, e o time adversário, ele já se recompôs, se você conseguiu recuperar a bola, e está, em uma situação, numérica, superior, você recuperou a bola, está você, e o outro atacante, só tem um defensor, você não vai jogar essa bola para trás, é uma situação clara, de contra-ataque, então quando é contra-ataque, quando não é, se tem superioridade numérica, se tem espaço, às vezes tem inferioridade numérica, tem mais defensores, do que atacantes, mas você tem um espaço, e você tem um jogador em velocidade, então nessa situação, você pode, forçar essa bola, só que você precisa entender, futebol, não existe certo ou errado, existe momento, existe time, existe tomada de decisão, e o meia, ele precisa ter essa tomada de decisão, para entender, quando ele deve forçar a jogada, e quando ele deve manter, a posse da bola, para não fazer, o seu time ficar correndo, atrás da bola, toda hora, toda hora, essas são algumas dicas importantes, para você que é meia, e quer melhorar o seu futebol, se você quer se tornar um melhor jogador, o link dos nossos cursos, dos nossos treinamentos, estão aqui na descrição desse vídeo, confere lá, que eu tenho certeza, que você vai gostar, eu também estou deixando, a playlist, com outros vídeos, da nossa série, muito importante você assistir, ah, eu sou lateral, assiste o vídeo para meia, porque você vai entender, muitos dos conceitos táticos, e práticos, de movimentação, você não é meia, mas você é lateral, mas você joga com meia, você entender a movimentação do meia, é importante mesmo, que você seja lateral, para você jogar junto com ele, para você conseguir fazer ele jogar, para você conseguir receber, mais a bola do meia, então é muito importante, que você assista também, os outros vídeos dessa série,